Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a mostrar pra vocês um pouco da minha coleção de canetas. Vou começar mostrando algumas canetas esferográficas que eu tenho. Vamos lá. Essa aqui, primeira caneta que eu tenho, da Bic, da tradicional, na cor azul. Aí ela tem essa florzinha em cima. Fizeram pra dar no dia das mães. No caso não é linda, é minha mãe, né? Mas eu peguei pra mim, pra me usar. Ela é muito linda, muito fofa, essa flor é de EVA. E aqui também tinha um corpinho, um verdinho, só que foi com o tempo que foi descolando. Tenho também essas três canetas aqui, que é da Compactor. Ela é ponta 0.4, bem fininha. Olha aqui pra vocês verem. Tem ela na cor vermelha, na cor lilás, bem clarinha. E no rosa, bem mais forte. Eu tinha preta e azul. A preta, no dia, eu não testei, quando eu fui comprar, ela veio com a ponta com defeito. E a azul, rapidinho acabou, porque essas canetas, conforme você vai usando, elas acabam bem rápido. Elas foram bem baratinhas, foram um pouquinho cada uma. Comprei aqui na minha cidade mesmo. Eu vou mostrar pra vocês essa caneta aqui, de glitter, da Faber Castell. Ela é 1.0, gente. Ela é na cor prata. De bique tradicional, né? Nós temos várias. Com pouca tinta, com muita tinta. Ela é básica, né? Todo mundo tem várias no estojo escolar. Tem essa Cis Spiro, ou Cis Spyro, né? Como alguns falam. Ela é 0.07. Da marca da Cis. Muito linda, gente. Olha aqui a pontinha dela. Dessa aqui, eu tenho da Cis Candy 07. Ela é na cor roxa. Eu tinha azul. Tem rosa também. Tinha vermelha, tem ainda. E tem a preta. Só a azul que não tem mais. Olha aí. Achei as outras. São muito lindas, gente. Vou abrir pra vocês verem. Muito boa. Escrita muito macia, gente. Vale a pena você comprar. E é um pouquinho também, tá? De bique vermelha também temos várias. Acho que eu tinha várias também, mas é só uma só. E também tá quase no finalzinho. Só tem um restinho. Da Compacto, nós temos várias. Três canetas vermelhas. Da Compacto. Da Compacto, Econômica. Nessa pontinha, sim. Muito boa. Da Cis, tem esse kitzinho que eu comprei junto. Comprei na Shopee. Foi R$ 1,99 na promoção Relâmpago. Cis Alpha 1.0. Dourada e prata. Olha pra vocês verem. Muito linda. Bique Cristal. Na cor verde clara. Muito linda. Aqui tá quebrado. Minha cachorra pegou e comeu ela. Com angu, né? Temos caneta da New Pen com cheirinho. Essa aqui é na cor laranja. Ela tem a tinta perfumada. Muito linda. E ela é de clique. Você clica. Muito boa. Outra da Bique que eu tenho. Bique Cristal. Na cor laranja. Pontinha. Essa aqui também é da Bique. Olha que linda, gente. Ela vem toda na pele cor preta. Prata, né? Quer dizer. Na cor preta. Essa é a pontinha dela. Muito linda. Muito chique. Eles falam que é caneta luxo. Tão bonita que é. Baratinha também. Um e pouquinho. A maioria das minhas canetas, dessas esferográficas, é dois e pouco pra baixo. A mais cara aqui, eu acho que foi essa daqui, que é dois e noventa. Que é a Spyro. O kitzinho com as duas foram noventa e nove. E a maioria, um e pouco, um real, até menos. Tenho essa aqui também da Bique. Verde mais escura. Eu gosto muito de escrever com caneta azul, preta, vermelha e verde. A verde sempre é pra fazer título, subtítulo, junto com a vermelha. A preta é só pra coisas importantes. E que está em negrito, né? E a azul, que eu gosto de copiar todo o dever. Toda a matéria da faculdade. Tudo que tiver que copiar, eu prefiro de azul. Essas duas canetas aqui, eu ganhei da faculdade que eu faço. Faculdade de Santa Catarina. Centro Universitário Unifacvest. E ela é muito interessante. Aqui ela é caneta. E do lado de cá, ela é marca-texto, gente. Muito útil. Ajuda muito, gente. E ela é na cor azul. Nessas Jet Lux, eu tenho três cores. Eu tinha também laranja, mas ela acabou. Tinha uma vez também, mas acabou. Ela é 1.0 da Compacto. Aí tem essa cor azul mais clara. A rosa. E a roxa. Muito lindas também. Tem também esse marcador permanente. Ele é ponta fina 1.0 da Pilot. Fininha a ponta. Ela foi... 2 reais, eu acho, se eu não me engano. Tem essa também 3, basic 1.0, na cor azul. Muito linda. Essa caneta que vem de longe. Vem de Rondônia. Que é a empresa, né? Eles 10. A gente ganhou lá, quando a gente foi lá. Na cor azul, simples. E essa daqui, que é aquelas canetas que é a paga, né? Que eu comprei na Shopee. Vendedor internacional. Olha a ponta que fininha que é, gente. É dessa marca aqui, que não dá pra ninguém entender, né? Deixa eu ver se fala a ponta dela. Não fala a ponta, mas é bem fininha, gente. Você escreve e depois você apaga com a borrachinha dela. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal. Ative os sininhos, pra vocês não perder nenhuma notificação. Você que gosta de papelaria, sempre esteja aqui no canal, assistindo o vídeo. Porque vai ter sempre coisas de papelaria aqui neste canal. Então, é isso. Muito obrigada, gente, por ter assistido esse vídeo. Tchauzinho!